Nós, inclusive, estamos finalizando uma nota que vai ser divulgada agora. E essa nota é baseada em várias evidências, inclusive uma nota da própria Fiocruz, da Sociedade Brasileira de Imunização, onde a gente não recomenda antecipação da dose, a gente falando especificamente da AstraZeneca. Justamente pelo que o doutor Marcelo Day falou anteriormente, de que há uma redução na eficácia quando você diminui o intervalo. Nós estamos num momento epidemiológico aqui em Goiás que não se justifica. A gente fazer essa antecipação. Então, a posição do Estado vai ser pela não antecipação, pela manutenção de 12 semanas, porque estudos mostram que a eficácia é maior. Nós precisamos da maior eficácia possível, para garantir que essas pessoas que receberam as duas doses, elas realmente estejam mais protegidas. Então, isso mostra que antecipar, tomar as duas doses, uma mais próxima da outra, ou pessoas que estão tomando até três doses, isso não representa eficácia maior que se esperar o prazo normal indicado pelo laboratório. Isso, isso eu estou falando especificamente da vacina AstraZeneca, que é o que tem sido discutido em relação à antecipação. Então, para a AstraZeneca, os estudos mostram que quanto menor o intervalo, também menor a eficácia. Então, quanto maior o intervalo, maior a eficácia. É isso que a gente precisa, uma eficácia maior possível. Por isso, o intervalo mantido de 12 semanas. Agora, no caso da Pfizer, qual é a orientação? A da Pfizer é manter o intervalo estabelecido. A gente tem que tomar muito cuidado, Horace, porque a gente recebe do Ministério as doses, de acordo com a população, para a primeira e segunda dose. Então, se você antecipa a segunda dose da Pfizer, sem ter recebido a D2 do Ministério, significa que eu vou ter que tirar das minhas primeiras doses para antecipar a segunda dose. E isso significa redução do número de pessoas e redução no avanço da vacinação. Então, tem que ter muita cautela na tomada de decisão. A gente tem discutido isso muito com as equipes, para que a gente tenha a decisão mais acertada e mais segura e mais eficaz para toda a população. O Flúvia, o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária da Anvisa, o Antônio Barra Torres, ele disse durante uma palestra virtual que acredita que algumas vacinas, vou usar a frase dele, acredito que algumas vacinas terão a necessidade de uma terceira dose. No dia de hoje, ainda é difícil dizer qual. Vocês estão discutindo, vocês representantes dos estados, estão discutindo essa possibilidade de terceira dose ou foi precipitada a declaração dele? Existe sim a possibilidade, Horace. Primeiro que, como são vacinas novas, a gente precisa saber por quanto tempo essas duas doses protegem. A partir do momento que for verificado que a proteção diminui, assim como acontece com a influenza. Na influenza, nós temos que tomar vacina todos os anos. Por quê? Porque a gente sabe que de um ano para o outro, a proteção cai e mudam também, as variantes, as cepas, elas mudam. Então, ainda é cedo para a gente afirmar qual que vai ser, é uma possibilidade, sim. Mas nós precisamos de estudos que comprovem de quando isso vai ser necessário, se vai ser necessário e com qual vacina. Então, por enquanto, não tem orientação para a terceira dose? Não tem orientação para a terceira dose. Nós não temos estudos que comprovem isso. Flúvio, uma outra situação que chama a atenção, 346 pessoas recusaram a vacina ontem. Ou seja, é o famoso sommelier de vacina. O que está acontecendo que essas pessoas estão deixando, recusando, não querem vacinar? O que a gente tem visto é as pessoas querendo escolher a vacina de determinado laboratório. E, às vezes, quando chega no momento da vacinação e não é a vacina do laboratório que ela quer, ela se recusa. O que isso traz de consequência? Primeiro que eu estou tirando a oportunidade de outra pessoa que poderia estar se vacinando naquele momento. Ela, individualmente, está deixando de se proteger e se colocando em risco. E, lembrando que a vacina não é só um ato individual, é um ato coletivo. Então, ela atrapalha ela mesma e atrapalha toda a coletividade, porque nós deixamos de alcançar aquela meta esperada de pelo menos 80% da população vacinada. Isso, quanto mais demorar acontecer, mais demorado vai ser o nosso retorno à normalidade. Então, as pessoas precisam entender isso. Chegou o seu momento de vacina, a melhor vacina é a vacina no braço. Receba a vacina, aguarde a sua segunda dose e tome a segunda dose na data séria. Isso quer dizer o quê? Quase 400 pessoas agendaram, chegaram a hora, foram lá no drive-thru, aquela coisa toda. Chegou lá, com a vacina de onde? Não, essa eu não quero. Tchau. Foi mais ou menos isso. O que o Estado está pensando, até para punir essas pessoas e não incentivar esse sommelier, um cardápio de vacina? Bom, como são os municípios que executam o Luares e eles que têm condição ali no momento de verificar quem passou por essa situação, enquanto o Estado a gente não consegue identificar isso rapidamente em tempo oportuno, então é necessário que os municípios avaliem. Ontem, o Ministério Público, ele lançou, deu um parecer, falando da legalidade de uma possível penalidade. A penalidade pode ser colocar a pessoa em espera, por quanto tempo os municípios precisam determinar de acordo com a sua realidade. Essa pessoa não pode ser impedida de vacinar, mas a pessoa que se recusa naquele momento, ela pode ser colocada em tempo de espera. E cabe aos municípios avaliarem as suas estratégias para coibir essa atitude. Qualquer forma aí é prejudicial para a sociedade, porque se coloca no final da fila, ela pode pegar a doença, porque se não quer vacina, significa também que não deve estar se cuidando para evitar a contaminação e pode contaminar a sociedade. Ou seja, é uma ignorância, é vacina boa, amigo, é aquela que está no braço da gente. Flúvia, várias pessoas aqui estão me questionando e eu queria até te perguntar, qual é a contraindicação para a vacina e se pessoas, por exemplo, que têm problemas com medula ou alguma questão de imunidade têm restrição para tomar ou não a vacina? Quais são as contraindicações? Bom, as contraindicações, pessoas que, por algum motivo, apresentaram alguma reação grave, alguma reação alérgica grave, em uma primeira dose. Então, para tomar a segunda, a gente orienta a procurar um médico assistente para verificar a possibilidade dessa segunda dose. Pessoas que estão com doença em curso, pessoa que está doente, com febre, com alguma doença aguda, a recomendação é aguardar melhorar para depois receber a vacina. Essas são as duas principais recomendações. No caso, pessoas que estão fazendo algum tratamento, transplante de medula, alguma coisa assim, é indicado consultar o médico? Ela pode receber. Inclusive, está dentro das prioridades. Quando a gente trabalhava pessoas com comorbidades, algumas doenças, pessoas com doenças imunodeprimíveis, ele diminui a proteção, é uma das indicações. Agora, se ela estiver com alguma alteração grave, é aconselhado procurar o médico, verificar se ela pode ou não. Qual é o balanço que se faz da vacina aqui no estado de Goiás, Flúvia? Dose completa, primeira dose? Eu vou abrir aqui do lado, porque eu estou com o meu painel aberto, atualizado agora. Nesse momento, nós estamos com 51% da população... Desculpa, isso eu estou vendo de um município específico, isso não é de um município. O estado como um todo está com 37,3% da sua população vacinada com primeira dose, e 12,4% da população com duas doses. Internações, teve algum reflexo, alguma mudança nos últimos dias? Nas internações, o que a gente tem visto, Luais, é uma redução, felizmente. A gente ficou por várias semanas, até mesmo entre 80 e 85. Nesse momento, nós estamos com 77, considerando leitos públicos e privados, está em 77%. A gente vê essa tendência, uma tendência lenta ainda de queda, mas já uma tendência melhor. Eu quero agradecer a Flúvia, mas eu quero deixar bem claro essa informação, gente. Não significa que é hora de liberão geral, não é hora disso tudo, porque mesmo pessoas vacinadas, elas podem pegar ou transmitir a Covid-19 para outra pessoa. Pode ser que ela esteja imunizada, mas o vírus está ali. O vírus só não vai, talvez, ter reação no organismo dela, mas ela pode transmitir para outras pessoas. E lembrando, muito importante, um detalhe que tem sido percebido nos hospitais, que eu converso muito com médicos que tratam pacientes com Covid, apesar de estar diminuindo, bem de forma bem lenta, o número de internações, as pessoas estão ficando mais tempo internadas, ou seja, as pessoas estão passando mais tempo na UTI. Não é isso, Flúvia? É, o que a gente tem visto, Luais, é uma redução da faixa etária. A gente tinha na primeira onda, e até na segunda, o maior número de pessoas com mais de 60 anos hospitalizadas, indo à obra. Hoje, a gente vê uma redução e uma inversão com mais pessoas mais jovens, ou seja, mais menores de 60 anos internadas do que pessoas com mais de 60 anos. E aí, pessoas mais jovens tendem a ter uma resistência maior. E, talvez, em alguns casos, justifica esse prolongamento de internação. Flúvia, muito obrigado aqui pela participação. Vamos torcer pela consciência das pessoas. Lembrando que vacina boa é vacina no braço. Todas as vacinas oferecidas aí, elas são aprovadas pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, e nunca teve nada gravíssimo aí envolvendo vacinas aqui no Brasil. Vamos tomar a vacina e incentivar a vacinação. Flúvia, obrigado. Boa tarde. Tchauzinho para vocês. Boa tarde. Tchauzinho. Tchauzinho.